E vamos subir, vamos subir Draw me close to you Never let me go Never let me go I lay it all down again You were my desire No one else will do Cause nothing else could take your place To feel the warmth of your embrace Help me find Help me find the way Bring me back to you Bring me back to you You're all I want You're all I've ever needed You're all I want Help me know you are near Oh Attire-moi 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 Et restaurer-moi Attire-moi Tire-moi 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 Montre-moi Tire-moi Montre-moi Não, 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 não. Oh Seigneur, tu mets tout pour moi, garde-moi près de toi, tu mets tout pour moi, que sans toi je ne peux vivre, sans toi tu n'as pas de vivre, je suis perdu sans toi. Oh Seigneur, tu mets tout pour moi, garde-moi près de toi, garde-moi, garde-moi plein De toi Oh Seigneur, tu mets tout pour moi, ne me laisse pas, attire-moi à toi Won't you draw me close to you, never let me go, never let me go, never let me go La 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 O que é o rei? Todos os árvores, os chambres, todos partem das mãos Sentem-se, sentem-se, sentem-se E não tem mal Aleluia, aleluia, aleluia Aleluia, aleluia, aleluia De 15 aturaux, sous les mers Poissons, des briseaux, des rivières La création balance, bouge dans son tempo Débaguez les courants, du CO Aleluia, aleluia, aleluia Aleluia, aleluia, aleluia Aleluia! Aleluia! A chuva de oiseaux, de lézard Liberte le carreau Bézard 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 S'il arrive partout Pouvoir pas vivre Jésus criait ton jour On veut le suivre Vivre Suive Vivre Suive Vivre Suive Alelu, Alelu Alelu! 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 Não se dizer? O que é esse marinho não se pretende? Porque é o deus? Porque é o deus? Ok! Porque o sozinho, é o deus? Para fazer uma visita no céu! Se lhe tem que ficar, se lhe tem, se lhe tem, se lhe tem se lhe tem, se lhe beijar, se lhe tem. E quem vai ficar no céreço, não? Ele está no céu porque é o deus? E para o tem deus, para o tem deus dizer por According. Se ele ficar bem đã soprav e se a ver, se a pu, se fache, se a to ver em sômen, se a pu, se a boche e de lama, se a to, because tente de ser o mesmo, se a to kelia em chanel, e tandis que o ciel était prêta. Tem gente que está apreu para presidente o marido. Nós concedemos a igllize Que diz que se vencemos para a homens lhevangile. Que se vencemos para 11 anos. e eu te mariei. N'exal, mas você não tem que se levantar, ele se levantar. Então, quando você está em sabitação de dia, para a vista ministério, você pode ser? Você tem que ter a necessidade de uma missão, você tem que ter a necessidade de uma família, você tem que ter a necessidade de discutir o cadavre. Você tem que ter a necessidade de uma intercessão, para que o cadavre não se passasse. quem quer que o alimento das mãos quem quer que o Maricoteliel e quem quer que o storms onde quer que o alimento das mãos e para a prisa que você pode levar para o cadavre para o entorno para o dedo para o cobija Eu quero passar isso aqui, para passar a noite lá em prião, para salvar o serviteiro, para o cadavre, para o enterramento, para o dedo, para o cobiá, para o palo afinep, para o palo afinep, para o palo afinep, para o palo afinep. Eu quero passar isso aqui. Eu quero passar isso aqui. Eu quero passar isso aqui no차o. Nós vamos ver que ele tem um problema Nós vamos ver que ele tem um escola de Deus Nós vamos ver que ele tem um formação Mas Deus Seja que nós vamos ter tudo o problema Tudo Deus não tem um problema Ele tem um bom Ele vai ouvir a unha E ele diz Est-ce que você conhece que Deus abriva a ver? Est-ce que você conhece que Deus abriva a ver? Est-ce que você conhece que Deus abriva a ver? Est-ce que você conhece que Deus abriva a ver? Existe um bom A gente tem um bom Moune reclera, li chac e toalha. Mete la gaspil e toalha. E toalha te unha para que sa chacel como sa. E mette la preponder para dizer, Moune qui dit li chac e toalha, Ce n'est pas chacel, chacel, Mais c'est pièce. La pour retirer na toalha. E chac pièce qui retirer na toalha, Yon gêne lepa, Yon pôr bezoin yon. Anpi l'moune qui pa compren, Yon yoran, Yon capab di mette la reti toalha en retay. E gan pil moun cha l'egri ki gen konsepsyon ke yo se retay. Yon moun ki talman konen se retay, An li menm li konen le ferye. Ou pa yon moun l'egri, Li pa foksyon.